Então, pessoal, como eu tô falando pra vocês, vocês devem, quando tiver, ó, tom de Ré, faz Tén de menor, Mi menor, Lá, aí vem. Tem que focar. Uma tarde tão linda de sol, ela me apareceu. Um sorriso tão triste, um olhar tão profundo, já sofreu. Suas mãos tão pequenas e frias, sua rostra eu pensava também, e falava da infância e nada e mais. Nunca teve ninguém, nunca teve amor, não sentiu o calor de alguém. É a mesma coisa, tá aqui no Tó original, né? É, faz Tén de menor, Mi e Lá maior. Agora tem... Uma tarde tão linda de sol, ela me apareceu. Um sorriso tão triste, um olhar tão profundo. Eu acredito que muita gente já pegou essa música, mas tem muita gente que precisa aprender. Suas mãos tão pequenas e frias, sua voz tão pensava. Seus olhos tão lindos, sem ter alegria, tão triste, chorava. Só o menor. Só o menor. Mas quando eu passava... Mas quando eu passava... Eita, Ré. É com certeza. Sua tristeza chegava ao fim. Só o menor. Sua boca pequena. Ré menor. Lá. Sorria pra mim. Só o menor. Fá. Esperei. Esperei. Mas não tive eu por aí. Agora eu não sei o meu grande amor. Agora por onde ela anda eu não sei. Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria. Quem começa no tom de dó é mais fácil. Não pega pestana, tá? Não tive o coragem o bastante pra me decidir. Porque essa música, ela é começada aqui. Ou aqui. Sentada na... Sentada na porrogação qualquer, tem que ser em menor. Então quer dizer... Pode ser... Sentada na porta e sua cadeira... Quem tá aí nesse? E rodas ficam... Entendeu, pessoal? Mas aí o cara tá aprendendo. Ele não sabe fazer uma pestana. Ele vai fazendo aqui. Depois ele pega o certo. Entendeu, pessoal? Então é assim. Vocês têm que focar no que vocês estão fazendo. Tchau. 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 Bem, eu vou cantar Essa é a nossa canção Hoje é que querem acabar comigo Bem, eu me consigo um crime Enquanto eu estiver você aqui Ninguém poderá me destruir Pois enquanto eu estiver você comigo Sou mais forte para mim, não há perigo Eu que darei o céu, meu bem E eu amo também Eu que darei o céu, meu bem E eu amo também Quanto tempo eu Me afundar Você viu bem Até me encontrar Mas se você pensar em me deixar Farei o fim Eu que darei o céu, meu bem E eu amo também Salve, salve, galera Obrigado, Marlon Você está aí também no meu canal Obrigado, galera Luciano João Batista Palmeira O Gimar Está sumido Tem muita gente sumida do canal O Gimar Eu não quero gostar do modo que eu pensar Mas eu gosto tanto, tanto do jeito que ela tem De me abraçar, de me dizer amor Meu flambo é na primavera, tão bonito que ele era Eu não sombro no quintal Meu pequeno cachoeiro Vivo só pensando em ti Ai, que saudade dessas terras entre as serras Doces terras onde eu nasci Salve, salve João Silva, Gelo Estevam, obrigado Tem muita gente aí que eu tenho que agradecer Gente, Judite, Margesi e muito mais Pessoas bacanas Jaime Pergentina, aquele abraço Nosso amigo índio Carlos Alexandre Ô Carlos Alexandre, muito obrigado Caminhoneiro aí, bacana Comprou violão comigo Poxa, meu irmão Você é um cara bacana Tem muita gente bacana no meu canal Gente, obrigado, meu Deus Abençoe essas pessoas bacanas Carlos Alexandre, ele viaja o Brasil Tudo, caminhão livre Já botou até a placa do Simples Aprendiz No caminhão Ele falou Ih, Rafa, o povo conhece você João Bosco também Falou que O pessoal fala muito de mim aí Em vários lugares do Do nosso país Obrigado, meu pessoal Obrigado Vocês que vêm E entram no canal Simples Aprendiz Curião Você sabe que é isso aqui mesmo Certo, galera Tamo junto Obrigado Deixa o like